Pode sentar, 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 não, sentar, tudo por causa de um osso, esse é o osso, cuidado senão ele pega, sentar, sentar, deita, não, deita, deita. O que eu faço? Senta, deita, deita, não, senta, 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 deita, deita. Deita, deita, quase. Dá patinha, dá patinha, senta, não, senta. High five. Muito bem, senta. Senta. High five. Dá high five. Muito bem, bichinho. Senta. Senta. Pega. 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 Deita 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 Tote Fominha Tá Pega Tote Tote